Boa noite pessoal, começando aqui mais um fechamento do alvo, hoje não tem expor, hoje estamos na paz, estamos na paz Bom, vamos lá, vamos dar uma analisada aí no IBOV, hoje teve uma alta aí né, o pessoal ficou empolgado Olha só, quase não tem vermelho na tela, muita alta né, muita euforia, o povo fica com esperança Mas beleza, vamos ver os gráficos e ver se realmente a gente teve uma alta, alguma ação com alta realmente verdadeira Se a gente rompeu resistências importantes, que é isso que é importante gente Toda vez que a gente tiver uma alta assim, não importa a alta que foi, foi 6%, 10%, 3% O que importa é o rompimento de uma resistência, importante Teve esse rompimento, aí beleza, se não teve, tem muito caminho ainda Essa aí é aquela pegadinha mole mole de cair, que é algo que o pessoal entra, todo mundo entra E aí no outro dia o institucional ou o gringo vende, né, por causa da alta de um dia, né Uma alta muito grande, é normal que os investidores queiram realizar, tá Por isso que eu gosto, eu gosto até de altas pequenas e sucessivas, não de uma vez só como foi hoje Mas vamos dar uma olhada aqui nos papéis E ver se a gente realmente atingiu aí resistências importantes Ó, índice, hoje eu não entrei no índice, nem na compra, nem na venda, tinha falado com vocês Batemos aqui na linha vermelha, duas linhas vermelhas aqui E até 111 mil tem resistência, amanhã mesmo pode voltar a cair daqui, da onde tá, tá Vamos ver aqui, 60 minutos, ó Aí aquele negócio, né, pô, podia ter entrado na compra, né Toma essa decisão aqui, desse ponto aqui, pra você ver Toma daqui, ó, daqui pra lá, entendeu Agora a gente tem aqui, ó, 110, 388 resistência Que joga pra 72, mais ou menos aqui nessa altura, 107 E tem 610 lá em cima, em 111 mil Então sim, essa alta pra mim, não, não significa nada Ela vai começar a significar, quando ela romper aqui os 111 Aí vem pro 113, aí sim, já dá pra brincar bastante aqui Né, entrando na compra E depois do 113, beleza, ó Do 113 pra, pra 127 mil pontos Aí sim, ó, 111, 116, 116 pra 120 Dá pra brincar bastante aqui, tá Vamos ver o IBOV IBOV Ó, vou tirar, botar aqui só no Price Action É, tava tendência de alta Virou pra tendência de baixa E, agora, o que que a gente tem aqui A gente tem resistência aqui de retração E ela tem que fazer agora um pivô Aqui, né, tem que romper essa região aqui Vamos colocar aqui no padrão das 6 médias, tá vendo 109 mil, mais ou menos, tá É um, é um rompimento importante Esses 109 mil Guardou? Ó Falei 109, né Então, aqui, tem uma resistência importante E depois, outra resistência importante é o 111,692 Aí, do 111,692, a gente tem aqui, ó 111 até 115, 116 mil Aí, vai dar pra gente também fazer trade na alta, tá Por enquanto, ainda não Até mesmo, se a gente tiver uma alta amanhã Se a gente tiver uma alta parecida com a de hoje A gente pode vir aqui pra 109 Pra essa região de 109 E na segunda-feira a gente cair Tá Então, o que eu imagino que pode acontecer É isso aqui, ó A gente faz esse movimento Vem aqui e depois volta Tá Petro Pode vir até aqui 25,38 Tá Mas eu não acredito que tenha força de romper Agora não Pode até fazer pullback Aqui Pra depois fazer uma onda 3 pra cima Tá Pode fazer isso Mas vamos ver Aqui, ó É muito Muita resistência Ainda E aí Se ela não segurar Ela vem pra cá mais ou menos Aqui Tá Então Se você parar pra pensar Olhar aqui Vai ver que Petro tá Tá numa tendência de baixo Deu uma consolidada aqui Então Consolidação Ela pode ficar batendo e voltando Então bate lá e volta Até porque a gente tem um lequezinho aqui negativo Então assim Devagar com a dor Vamos esperar Petro Petro só vai ficar boa mesmo Aqui em 30,95 Esse rompimento vai ser um rompimento importante Aqui, ó Esse rompimento aqui De 27,62 Aí tem 29 Tem 30 Dá até pra entrar Mas assim Tem risco, né O ideal é entrar acima de 30,95 Aí sim Dá pra gente ir Mas agora não Aí entrando aqui em 30,95 A gente tenta aqui o alvo De 30,73 E 72 Tá Deixa eu ver que 60 minutos 60 minutos Até 24,57 Pode subir Mas também acho difícil romper aqui Agora Tá Deixa eu ver como é que tá aqui Da noite Tá vendo Tem nesse de baixo Tá vendo Topão aqui, ó Ó Topo E um outro topo Aí aqui é um fundo E um outro fundo Quando a gente tem Topos descendentes Junto com fundos ascendentes A gente tem o que? Um triângulo Tá Triângulo vindo de De tendência de baixa Rompe pra baixo Então É Todo cuidado é pouco Entendeu Tem que se apegar aos conceitos E não deixar aí A emoção do Do momento Te levar Ah, você pode estar errada A gente pode A pessoa mais pode subir direto pra 30 Pode Mas pô Qual o normal aqui? Qual que é a probabilidade Isso acontecer? Entendeu? Análise gráfica É uma ferramenta Que vai te ajudar A você Fazer um trade Com a maior chance De probabilidade Dar certo Mas você não vai conseguir 100% De certeza Até porque As ações Se mexem De acordo com a emoção Dos investidores Né? Por isso até que existe É A teoria De Elliot A teoria das ondas É porque são baseadas Nas emoções Pode botar no Google Aí As ondas do mercado Você vai ver os sentimentos Assim quando está subindo Aí os sentimentos Quando estão Quando está caindo Quando é que é a reversão Né? São sentimentos Né? De Entre Pânico e euforia No meio deles No meio deles tem aí Suas variantes Então por isso que a gente Tem essas ondas Assim ó Tá vendo? Essas ondas Então a gente está aqui Fez topo topo Ó Até que já está virando Para baixo Será que vai fazer um topo Descendente? Né? Tá aparecendo Mas aí tem aqui ó Resistir É Suporte Até 23 e 28 Mais ou menos Baixar suporte Perder esse suporte Aqui vem para 22 e 58 Tudo tem passo a passo Não é assim Papo Por causa de um dia Sempre repito isso Para vocês Veg Mesmo com a subida Até coloquei aqui Eu devia até aqui Ó Já bateu aqui Tá voltando Então Perdendo aqui Esse suporte De 20 e 37 E 24 Cai direto Para 35 Prio Tá melhorzinha Começou aqui Não perdeu Né? Esse suporte Vamos ver Mais difícil Amanhã acho que Deve perder força Deve perder força Aqui ó Porque o Rock Quase não andou Deixa eu ver aqui 60 minutos Ó Lembra que eu falei De manhã Dessa resistência Aqui ó Muita resistência Aqui ó Já fez a vermelha Aqui ó Olha aí É isso gente Aí aqui ó Dá para ver Bonitinho ó Andão 1 2 E a 3 Vai cá para baixo Quer dizer que vai cair direto? Não Eu tenho Se romper Aqui o 33 e 70 O alvo é esse O alvo de Fibonacci É esse Tá? Para traçar o alvo Vou bater Até ali Até ali Com as mimas No ciclo Né? Olha a Vale Aí ó Quanto tempo Tô falando de Vale Em? Quanto tempo Tô falando de Vale Quanto tempo Que eu tô falando Que ia romper Para cima Temos uma Kendall Aí Acima Daqueles 89 Alguma coisa Amanhã Se nascer Essa Kendall Romper a máxima De hoje Que é 91 68 Show Vai para 97 A minha call É com alvo 92 E Eu Talvez segure Até 97 Porque daqui Para cá Para 97 É um pulo Baixa só o minério Dá uma pegada Mais forte Para cima Que a gente vai Olha a GGBR Se a GGBR Prestem atenção A gente está Posicionado Em GGBR Com alvo 3202 Com preço médio De 28 É Agora que eu tô vendo Fechou com 10% De lucro Preço médio De 28 E com alvo Em 031 Rompendo ali O 3066 Vai embora Vai embora Quem diria Né Olha aí O papel Chegou Essa call Minha Chegou a dar 95% De queda Tá vendo Por que não dá Para sair Ficar saindo Entrando toda hora Olha a CSN Bateu lá no alvo Bateu no alvo De fibro Bonita Só que lembra Eu falei que CSN Não dá agora Por causa disso Agora gente É Amanhã Se abrir em alta Dá para fazer Uma callzinha Aqui Anotem aí Fazer uma callzinha Aqui Estou com 60 minutos Está bonito Olha esse leque Aqui Leque está bonito O desenho Que eu fiz Foi embora Se fizer uma alta Amanhã Aqui acima Desse ponto Aqui Show Olha os Minas Aos e menos Que no diário Que está ruim Né Ó Mas beleza Está aqui 739 Pô A última rompimento Aqui que a gente Precisa esperar 797 Vamos ver aqui Ó 787 Aí Se romper Aqui o 787 Dá para a gente Fazer um trade Zinho aqui Talvez É rompendo aqui A linha verde Fazer um trade Zinho aqui Eu faço um pouco Só para não perder Esse movimento Semin 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 ali Na linha verde Ainda Precisando romper 407 Rompendo Vai lá para cima Também Né Esse já estou posicionado Deixa eu ver Quanto que eu fechei Hoje Eu já estou Comprado no papel Eu estou com 7,4% De lucro Ó O problema É esse aqui Ó Está com bastante Resistência Zinho Então aqui O 4 4 e 11 Que é o número Que tem que ser rompido Tá Bradesco Olha Bradesco 4% Aí tu olha Aqui para baixo Ó Porra Ainda está Debaixo De linha vermelha Acho Quase Impossível De Bradesco Bater Aqui no 15 E romper É muito difícil Muito difícil 60 minutos 60 minutos Está indo até aqui Ó 15,08 É mais ou menos Ali onde está Aquela linha vermelha Acho difícil Vamos ver Como é que vai abrir Amanhã Se amanhã Abrir queda E ir embora De novo O sol já vende Rapidinho É Banco do Brasil Também teve uma alta Boa Mas está com Está com ali Com linha verde 35,08 Tem resistência Aqui para caramba Resistência aqui 35,75 Resistência Não dá Não dá Para entrar Em conta Não dá Não dá Sei que é duro Ver assim Uma alta Grande Mas não dá Olha aqui YouTube Difícil Muito difícil Passar aqui Muito difícil É difícil Mas não é impossível Tá gente É difícil Mas não é possível Ó Aqui Também Se subir Dá uma subidinha Aqui ó Já fechou A última Aqui A do vermelho Se der uma subidinha Vem até que 25,15 É Pô Se quiser O 20 Né Sem vergonha Né Nem para subir Direito Ela serviu Isso aqui Para mim Continua para baixo Se ela JBS Se subir Continuar subindo Vem até 23,29 23,60 Também não tem Força para Romper Isso aqui Não Tá Pode fazer Isso aqui Esse movimento Aqui ó E Cair Tá Ela 60,60 Ela está melhorzinha Olha lá Onde eu botei A fibra Tá aqui Fibra aqui Bate ali E volta Marfrig Marfrig Segue subindo É Eu acho que amanhã Vamos ver Se esse rompimento Aqui é importante Tá meio parecendo Que vai romper Vamos ver amanhã Como é que vai abrir Bife Bife Deve seguir subindo Aqui no 60 minutos Tem uma resistência Zene Em 13,17 13,74 Aqui é onde tem Mais resistência Magazine Luisa Muita resistência Ainda Aqui de linha vermelha É Não vai Pra mim Não vai continuar subindo Deve cair Entregar Esse aqui Tudo Que ganhou hoje Fia Varejo Também acho difícil Romper A 34 Aqui agora Tá Se romper Aí Pode dar uma porrada Aqui pra 2,54 Tá Mas Eu acho difícil 11% Olha a loja americana Me driblou Que legal Loja americana Rompeu direto Uma força bizarra Aqui Pra poder romper Aqui Mas parou Aqui na linha Verde Já fez Aqui A 2,54 Esse 11% Em um dia Né Quem que entraria Quem entraria em call Aqui Ninguém Impossível Se continuar subindo O alvo lá Em 11,54 A partir de 12,15 Aí dá Aí dá uma call Tá Aí dá uma call Deixa eu ver aqui Como é que tá o diário O diário Tá muito ruim ainda Daqui de 10,44 Pra 14,21 Diário Não valida Entrada Em ponto Nenhum B3 B3 Eu comprei put Hoje aqui Nesse ponto Tá Comprei aqui Aqui Bateu aqui Fez uma quenda De baixo Eu comprei Aí Ficou aqui Meio perambulando Aqui Acho que foi essa Aquela Aqui É Já vazou Essa 72 Vamos ver Agora aqui 12,39 Tá Bova aí Seguiu também Subindo forte Mas só com 3 Os dois Aqui Mais proeminente O 17,34 72 Começou a subir Pode dar Uma subidinha Até 105 Mas Vamos ver Que até o diário Se tem alguma Resistência Tem aqui Até 105 Mesmo Só Tá Talvez A gente possa Ter algum Algum Altinha Amanhã Ainda O pessoal Ficar mais Animadinho Ainda Mas Eu Não Confio Ainda Não Tá Elec Não Mudou Muita Coisa Continua Com Véio De Queda C Mig Continua Na Consolidação Com Bastante Suporte Não 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 Foi Que Eu Falei Ontem Né Ela Não Tá Ela Não Tá Com Força Pra Cair Também Mas Também Não Consegue Subir Porque Tem Muita Resistência Aqui Tá Bom Ó Tá Vendo Ela Tá Aqui Nesse 10 88 Aqui Ó Tem Até 11 17 Muita Resistência Brape Comprei Brape Hoje Exatamente Aqui Tá Vendo Esse Coisa Amarelo Aqui Foi Minha Compra Embrap É Não Que Não É Isso Não Gente Vamos Brape 4 Vai Mudar Aqui Brape 4 Aqui Brape 4 Aqui Aí E E Tchau, tchau.